Oi, 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 meu povo! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vou fazer um vídeo mostrando as qualidades, mostrando as coisas boas dele, porque ele é lindo. E ele vende nas americanas. Vamos dar uma olhada. Então, assim, ó. Estou percebendo que estou sentindo que a minha alma está diminuindo, né? Porque ele está num tamanho, assim, assim, aí fez assim, ó. Está diminuindo. Entendendo a ansiedade de xerese aqui, a gente é cobre, cobre com preto. Hum, que tem que ser, é gracioso, né? Graçiosidade. Tchau, 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 tchau. Pessoal, agora eu vou contar, vou falar exatamente aqui o que está na descrição do que eu fui comprar, tá bom? Contém um suporte, oito frascos de 80 ml, importante, dimensão 17 por 19, por 19 centímetros, tá? O peso, no total dele, de 1,2 kg, embalagem litografada. Dimensões dos frascos, 9 centímetros por 5 centímetros de diâmetro. Capacidade de cada frascos, 80 ml. Certo? Esse aqui é solto. Beleza, pessoal. Agora, de acordo com a descrição, vamos ver se está tudo correto, né? Vem um suporte, né? Que seria essa caixinha aqui, em aço inoxidável. No caso, seria... não é inox, é aço mesmo, é aço inoxidável. Vem o sol, vem embaladinho, o saquinho, tá? Cada condimentozinho, vem os quatro, oito, na verdade, quatro. Vem oito condimentos, todos os saquinhos, tudo bonitinho. Tá, uma informação importante. A gente comprou achando que era vidro, nessa parte de baixo. A gente realmente achou que isso aqui era vidro, mas ele não é vidro. Na verdade, esse produto aqui, ele é acrílico, né? O problema do acrílico é que ele arranha fácil, ele quebra fácil, ele pode rachar fácil, entendeu? Esse é o problema do acrílico. Então, eu indico pra quem for comprar, compra de vidro, tá? De resto, não tem o que comer. Ele é muito lindo mesmo. Ele é realmente giratório. Ó, como vocês podem ver. Tô só encostando o dedo. Nem tô fazendo força, só passando o dedo, ó. A pergunta é... Vale ou não comprar esse produto? Na minha opinião, vale. O preço, gente, é o que é o mais importante, né? O que vocês estão aqui. Eu paguei R$110,00 pelo produto por inteiro, tá? E ele não é os pedaços, né? Que é o inteiro mesmo. Então, R$110,00, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se quer vídeo mais como hoje, comenta, deixa o like, se inscreva no canal. Eu fico por aqui hoje. Agradeço a vocês que estão assistindo. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau, tchau.